Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim dar seis dicas para você vender mais aí pelo seu Instagram, vender mais amigurumis ou artesanatos no geral que você venda. E antes de ir para as dicas eu queria dar alguns recadinhos para você. Primeiro se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo e aproveite os vídeos de passo a passo que temos aqui no canal e as aulas também. Segundo, eu queria avisar que todos os meus produtos estão disponíveis aqui na descrição se você quiser comprar e aproveite que estamos na última semana da pré-venda dos animais do bosque. São cinco animais, eu estou com dois aqui, a cerva e também a raposinha. Aproveita então, clica aí que está com preço promocional e essa é a última semana de venda. também tem outros produtos que estão listados aqui embaixo na descrição. Agora, bora para o vídeo. Vamos para a nossa primeira dica então. Se você quiser vender mais, você precisa ter um Instagram claro do que você faz, claro do que você vende. Para quando um potencial cliente chegar no seu perfil do Instagram, ele saber o que você vende, se você está vendendo, se você está disponível, como que ele entra em contato com você. Então, todas essas informações tem que ficar bem clara quando a pessoa entra no seu Instagram. Por exemplo, se ela entrar lá e está escrito, artesã por amor, ela não sabe se você está vendendo ou não o produto. Ela precisa saber que você vende esses produtos, vende para o nicho que ela quer e se você está disponível. E o principal, como ela entra em contato com você. O Instagram é uma rede social pessoal de entretenimento. Então, para você prender a atenção do seu cliente, você precisa levar ele até para fora do Instagram. Por isso é importante, lá na sua biografia do Instagram, vou deixar uma imagem passando aqui do lado, você colocar o número do seu WhatsApp lá. Tem a opção botão WhatsApp que você pode colocar e a pessoa consegue ir para o seu WhatsApp para fazer o orçamento, pedir informações. Então, já vai lá no seu perfil, coloque essa opção WhatsApp para a pessoa sair do Instagram e não precisar ficar indo no direct, mandar mensagem para você. Depois ela vai até esquecer, vai sair rolando no Instagram e não vai nem lembrar que te pediu o orçamento. Segunda dica, então, pessoal, tenha um catálogo no seu Instagram. Você pode colocar ele, tanto um link para um catálogo que você pode fazer no Canva ou em algum programa, assim, e você coloca as peças que você faz, os preços, todas as informações daquele amigurumi. Ou você pode também usar o seu perfil como um catálogo. Você posta as fotos dos amigurumis, coloca na descrição todas as informações, tá? O banho dele, o valor que ele fica, tá? Como a pessoa pode usá-lo também. E se você está aceitando encomenda deles, então não se esqueça, não coloca valor por inbox. As pessoas não gostam, normalmente elas vão abandonar se você colocar valor inbox para a pessoa ter que fazer mais um trabalho para comprar o seu produto. Você tem que pensar que você precisa minimizar todo o trabalho daquela pessoa para ela comprar com você. Quanto menos trabalho ela tiver, mais chances dela ser sua cliente e comprar com você. Então, o que você puder fazer para essa pessoa ter o mínimo de trabalho possível, é melhor. Se ela não precisar ir perguntar preço, quem nunca desistiu de comprar alguma coisa porque não sabia o preço e tinha que ir lá no inbox, mandar mensagem para a pessoa, perguntar, né? Então, já deixa no seu perfil. Quando você postar uma foto de amigurumi, você coloca o valor dele, tá? E se você reajustar, tem como você editar as fotos também do seu perfil. Então, não tem problema. Você pode editar e colocar um novo valor caso tiver um reajuste no preço. Terceira dica, responda todos os seus clientes, todas as pessoas que vierem até você de forma educada. É muito importante a gente dar valor a cada pessoa que manda uma mensagem, que manda um elogio, que manda um direct para você e você sempre responder muito educada e tendo paciência, pois essa pessoa pode ser um potencial cliente seu amanhã ou ela pode até gerar uma conexão com você que vai fazer ela comprar de você depois, tá? Pessoas compram de pessoas, então ela precisa sentir essa conexão com você. Sentir que você é uma pessoa real que está lá e que está disposta a ajudar ela. Isso vai fazer ela te olhar de uma maneira melhor e quando ela precisar de um produto igual o seu, certamente ela comprará de você. Então, lembre-se, dê atenção para todos que chegarem no seu perfil, responda educadamente, tá? A menos que a pessoa esteja sendo grosseira, aí você pode bloquear ela. Mas, no geral, sempre seja educada. Lembre-se de não ficar compartilhando aqueles vídeos que estão zoando clientes, ou você mesmo fazer, ou ficar fazendo desabafos, que você está triste, que está mal, e falando mal de pessoas. Isso gera uma má impressão para os outros clientes, tá? Então, sempre seja positiva, tenha uma mensagem agradável para passar para os seus clientes e seja uma pessoa agradável também, que as pessoas certamente vão se identificar com você. Quarta dica, tire fotos bonitas, tá? Para atrair as pessoas. No final, a foto é o que vende. A pessoa, ela olha aquela foto e ela deseja aquele produto. Então, é muito importante que você tenha uma boa foto e não precisa ser nada super planejado, tá, gente? Você pode tirar foto com o celular que você tiver. O que importa mais é qual iluminação que você vai usar. Então, busque sempre tirar fotos com a iluminação natural do sol, tá? É a iluminação mais bonita que vai deixar as suas fotos mais bonitas, com certeza. Então, quando você for tirar uma foto, coloca ela que o sol esteja batendo nessa foto, a luz de alguma janela, de algum lugar que você tiver e tem um bom cenário em volta da sua foto. Não precisa também ser nada extraordinário, mas tem cenários que vão estragar a sua foto, né? Depende do lugar que você tirar, não vai combinar. É melhor você comprar um paninho, um tecidinho como carapina ou um tecidinho mais peludinho. Você pode usar também folha de EVA para colocar no fundo. Aqueles papéis podem ser coloridos, da cor da sua marca. Aí vai de você, mas lembre-se sempre de tirar fotos com menos informações possíveis em volta de coisas que não têm a ver com o seu amigurumi, tá bom? Então, quinta dica agora, escolha um nicho e se comunique com ele. É muito importante que você escolha um nicho para você conseguir criar conteúdo voltado para os clientes que você deseja conquistar. Então, vamos supor que hoje você faz amigurumi, mas você também faz mesa aposta, também faz tapetes e também faz outros tipos de artesanato. Qual nicho você está se comunicando? Com a dona de casa? Com a mãe? Com, vamos supor que você faz amigurumi geek também para esse lado mais de games, essas coisas. Você percebe que são públicos totalmente diferentes? Como você vai conseguir criar conteúdo e abranger todos esses públicos? Não dá, né gente? Um vai ficar faltando e o outro vai gostar e aí você vai começar a ter vários seguidores e eles não vão se identificar com a sua marca. Então, é preciso que você tenha um nicho definido para você conseguir ter uma comunicação melhor com o seu público. Então, o que você pode fazer? Se hoje você não tem um nicho, você pode parar e pensar. Qual é o nicho que você mais vende hoje com o que você faz? Você vende mais para a maternidade? Vende mais para dona de casa, mesa posta? O que você vende mais? Para quem você vende mais? E aí você já sabe que a maioria do seu público é essa e você pode passar a criar conteúdo só para esse público para atrair mais ainda. Assim você vai ter um público alinhado com o que você vende e ansioso para os seus próximos lançamentos, as próximas peças que você vai vender. Assim você vai conseguir vender mais também e usar o seu trabalho, a sua criação de conteúdo de forma mais inteligente. Sexta dica e última dica, faça tráfego pago. Se tudo estiver certo, se você tiver um perfil bonito, um perfil bem alinhado, com uma bio legal, que você consiga passar bem o que você está fazendo, se tiver fotos boas, se o seu perfil estiver redondinho certinho, você já pode começar a fazer tráfego pago. Mas é importante que você estude bem antes de começar, pois você precisa investir dinheiro nisso, tá? Hoje no YouTube você tem um milhão de aulas disponíveis aí com tráfego pago do zero para iniciantes, para quem não sabe nada. Então você pode pesquisar aqui no YouTube tráfego pago para iniciantes, como fazer tráfego pago no Instagram, que certamente você irá achar vídeos ensinando passo a passo com você. Mas lembre-se, só faça se você tiver segurança no que você está fazendo, pois você precisará investir dinheiro. Mas é uma ferramenta que consegue atrair o público que você deseja. Por isso é importante você ter um nicho definido, porque você vai fazer tráfego pago se você tiver um nicho definido, pois lá você vai precisar colocar qual público que você quer alcançar, quais são os interesses do seu público, qual é a idade do seu público, se é masculino ou feminino. Então todas essas informações você vai precisar colocar no tráfego pago. E para colocar essas informações, você precisa ter clareza de quem é o seu público, qual é o seu nicho, para você conseguir alcançar essas pessoas específicas para vir e comprar o seu produto. Essas foram as dicas então, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários que outros vídeos vocês gostariam de ver aqui no YouTube. E é isso. Um grande beijo. Lembre-se de colocar tudo em prática. Lembre-se também de olhar os produtos que tem aqui na bio para comprar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.